Tem mais alguma coisa pra mim? Uh, Adventure Rank Rewards. Nice! Então aqui já foi tudo feito. Ainda tenho 108 resinas. Ai, vamos fechar a quest. Cadê o boteco do Diluc? Seize the day. Opa! Hello! Nice to meet you! Adventure Rank. Test Run. Klee. Fate for Toad. É... Barduco é isso? Aqui. Ah, mas agora são duas e meia. Tá certo. Agora são duas e meia. É. Mas agora são duas e meia. Está dentro. É. Ele tem um lugar da cidade. É. É, sou eu não, gente. Vamos entrar na taverna. Isso que eu falei, cara, tá ligado? Já tô pra encerrar, vale a pena deixar essa speck de chão rolando. Não vou morrer de ficar sem afixar um tempo. Mas é legal isso. Aí pelo menos você dá uso pra todos os membros da sua party que você recrutou até agora. É alguma coisa. Você está aqui? De fato, aqui estou. Você... Já? Bom, primeiro de tudo, eu contei mais do que uma pessoa. Segundo, ela veio aqui como Jeanne herself, não como a grande-mastora. Ok. Uma Jeanne que você nunca veria, mesmo como um anorado. Que surpresa. Eu ouvi sobre o louco do Espírito, mas nunca... Então, o som do louco do Espírito pode purificar o terror terror e... Isso é verdade. Basicamente. O seu reino honorado está colocando-se na front-line para tentar resolver o terror terror terror. Agora, isso é o hot-shot dos reinos de Favonius que eu estou falando de... Parece que estamos rompendo o lado. Eu entendo que essa explanação absurda é difícil de acreditar. Mas, podemos pedir a Barda para tocar a música de novo, para tentar persuadir... Eu acredito em você. Você persuadir a nossa comandante... Espera, o que? Eu não consigo pensar de qualquer motivo para a perfeição de Devalin, dado que ela foi uma das quatro ganhas. Mas, se ela fosse poisonada na batalha contra o Monsta, E, depois, corrompido pelo Abyssmage depois que ela se acordou... Podemos sim. É a culpa a ele de lado. Bem de lado. Mas tem culpa a ele. A pressão diplomática do Fatui faz isso difícil para nós procurar uma resolução tranquila para o problema do terror 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 terror. As pessoas pensam que eu tenho perdido a gravidade da situação. É por isso que eu só posso fazer isso em privado. É, porque eu sou confiável. É, porque eu sou confiável. É, mesmo você confiável, não é, senhor? Eu já te disse não me chamar, senhor. Não importa. S... S... Wow, um... Isso é realmente estranho. Eu tenho uma ideia ruim de onde o louco de Hamel está. Uma boa recuperação. Ela é realmente talentosa em mudar o assunto. O conflito entre Monsta e Shnesnaya se trata do conflito entre as sete nações e seus respectivos de Deus. O Cryo de Fatui parece ser após o poder do Animo de Fatui. Ok. Então eles querem matar o Duvalin? Certo. Se os knights de Favonius públicamente prevenirem uma atempta sobre Duvalin's head, a única outra maneira de afetar o poder do Animo de Deus é tomar o Holy Liar. O número de Fatui que vêm para Monstead é muito limitado. Eu já consegui... coercer alguns relatórios. Diluc tem determinado que o Holy Liar não está sendo levado no hotel de Goth Grand. Eu imagino que eles não querem deixar algo que se derrubado em um lugar onde poderia ser tão fácil encontrado. Tá aí, onde que eles enfiaram ali? No rabo? Se muito vacina se derrubado, então ele se torna uma grande... Pfff. Assim é a diplomacia entre as sete nações. O que é isso que só? Prontos para ir? Vamos lá. Mas, para onde que a gente vai? O Jean disse que a Fatui está tentando tomar o poder do Animo de Fatui para o Cryo de Fatui. Oh my God. Oh my God. Oh, você vê um monte de fight solver. Story. Ah, eu não consigo fazer o Ascend dele ainda. Ah, Sourced Adventure Rank Reward. Eu consigo fazer você Ascender. Nossa, o HP aumentou demais, brother. Nossa, o HP aumentou demais, brother. Nossa, tem que tirar o Adventor Rank 25 agora. Porra. Não posso fazer Beidou. Posso fazer Alyssa. Marbeto tem que level up ainda. E a Shanlin tenta level up ainda. Não acredito que o... Traveller ainda está faltando coisa. Não sei da caverna. Da taverna vai. Mas tudo bem. Alyssa vai pro 40. Lindona aí. Da... 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 Não esqueça, eu não gosto de pôr-se. Aqui, peça isso. O que é isso? Um vestido para proteger sua identidade. Põe-la antes de entrar no Fatui. Infelizmente, ele ainda é um dos alias de Mondstadt. Pelo menos isso é o Fassan... As nossas ações vão lê-las. É melhor não se implicar em um nível pessoal. O HP veio para 3K, que é o ataque base para 121. Queria poder colocar tudo de uma vez, sabia se era tão mais prático. O louco, 5K de HP. Ah, como que eu consigo isso daqui agora? Adventure Rank Reward. Ok. Ahn... Insuficientes Materials... Talentos... Vamos ver. Skill Tributions... Palm Vortex, Glasturge, Sitting Wind... Ohhhh... Então é tipo... Ahn... Não dá mal... Pera... Curte... Curte... Vai, bora gasta... Ah, peraí... Cadê o bichinho nojento? Hehehehe... Hehehehe... Agora eu tenho personagem que vai bater na plantinha nojento. Só preciso colocar mais alguém na minha parte. Mas eu posso colocar a Lisa, por exemplo. E em teoria deve funcionar e ser mais do que o suficiente. Em teoria... Na prática eu não sei dizer. Se eu posso entrar nisso agora. Eu duvido geralmente pro level 20, 25. Peraí... Lá vinte e cinco. Peraí... Agora eu posso. Lisa... Venha cá, minha querida... Com certeza... Tempo do mundo. Ah, moleque... Start. Vamos começar. Agora é pra valer. Hehehehe... Hehehehe... Finalmente, cara. Eu não aguentava mais não ter Adventure Rank pra começar essas coisas. Nossa, apesar de estar aqui com a Fischel, cara. Seria um... Nossa, seria um boi. Mas eu consigo... Fazer a Station dela. Ah, não tem nada pra trás. Perdi uma alface. Que porra. 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 Que porra... Oh, eu nem vi o que acontecia ali. Ah, mas é basicamente pra escolher o caminho que eu quero fazer. E eu sabiamente escolhi sem olhar. Porque se não for assim, vai ser como, não é mesmo? Vai! Toma! Recebe agora. Bom trabalho, dizem. 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 Ok, tudo bem. Oh, 119 com bônus physical damage. 13.3. Nada mal. Vamos ver o que eu estou fazendo. Chavalin Doctor 2 e Instructor 2. Travelling Doctor. Berserk Bone Goblet HP mais 5.2, DF 10, HP 115 e melhores críticos. Martial Artist. Vamos ver. Lucky Dog. Não, não tem. Ataque mais 18. Crit mais uma paulada. Uh, isso é cara de fazer upgrade, hein? Beleza. Vamos pro fight, vai. Ok. 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 Vamos lá. O que é o ritmo? Urine por um pouco de choque. O sair é... cansado. Uh oh. Muito despreparado ainda. Muito despreparado ainda. O que é o ritmo? Nossa, esquece. Sem chance. Sem chance nenhuma aí. Dá uma crise muito grande de personagem aqui. Se quiser fazer a Amber, pode... a ascendência dela. Ah, qual foi? Esquece, tamo fora. Não deu ainda. Ainda não foi dessa vez que eu lembrei essa porcaria, hein? Mas tá tranquilo. Tá favorável. Mas eu vou dar aquele up em todo mundo. Aí... Aí vai dar pra fazer de boa. Por enquanto, você quer saber o que eu vou fazer? Só aqui, ó. Tempo of the Falcon. Na moralzinha, chega por hoje, turma. Amanhã nós continua. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.